Olá, cá estamos novamente aqui na nossa rúbrica semanal e essa semana é um programa que é continuação da semana passada que eu estava falando da nossa equipa da clínica boca a boca que agora, semana passada, ficou uma equipa composta por 20 pessoas e eu acho que isso é um orgulho, né? E eu vim aqui a semana passada e comecei a falar um pouquinho de cada pessoa que trabalha com a gente. A semana passada eu falei dos doutores, da nossa equipa clínica e da higiene estoral e do nosso protético e hoje eu vou falar do staff, de quem está por trás de toda essa estrutura, que aliás acho que nem é por trás, né? Está mesmo na frente, quando o paciente chega, quem atende são as recepcionistas, quando telefona, quem atende também são elas quem recepciona o paciente também são as assistentes, elas estão sempre lá pelo corredor, para frente e para trás estão dentro das salas clínicas ajudando a gente e mesmo quem está ali nas limpezas também está sempre pelos corredores a comunicar e a se relacionar com os pacientes, então quer dizer que não é não é uma staff que está por trás, é que está mesmo pela frente. Então eu vou começar pela Carla, que é uma querida e antes de ser minha funcionária, é minha amiga e é uma pessoa que já está comigo desde 2008, por isso são 16 anos. Faz 16 anos que eu trabalho com a Carla, ela é meu braço direito e esquerdo também, né? Estamos juntas todos os dias, esses anos todos, já passamos por muita coisa juntas. Foi ela que começou comigo, que inaugurou a clínica quando eu saí dos 30 metros quadrados e fui para a clínica onde a gente está hoje, que na altura tinha 90 metros quadrados, tinha só um gabinete e entretanto a gente mudou para dois gabinetes e tinha uma assistente que era a Kátia, que foi para a Suíça e a Carla veio para ajudar a Kátia, eram só duas, uma ficava na recepção e a outra ficava junto comigo no gabinete e assim a gente começou e a a Carla foi crescendo junto comigo, ela não sabia nada de dente, ela sabia um pouco de gestão, de administração, tinha feito quatro anos acho de faculdade, então mais ainda hoje ela é um suporte muito grande para mim porque ela entende de gestão e ela me ajuda muito e eu entendo de dente e a gente se completa. Então, e a Carla é uma pessoa que os pacientes todos conhecem, quando ela vai de férias todo mundo fica perguntando dela, quando ela não chega na hora do almoço tá todo mundo perguntando se ela não veio hoje, às vezes ela tá só almoçando e assim, quando ela tira um dia de folga ela, todo mundo fica perguntando por ela. Pronto, essa é a Carla. Depois tem a Ruth que também é uma assistente que tá com a gente há muitos anos também, acho que não sei se 10, 9, 11, por aí. A Ruth fica na recepção, é uma pessoa muito calma, muito querida, muito boazinha, conhece toda a gente, conversa com toda a gente, sabe quem é pai, mãe, filho, vizinho, parente, amigo, avô, não sei como que ela sabe o nome, sobrenome de toda gente, é uma coisa impressionante, aquela Ruth. Então, ela é uma pessoa que tá ali, que ajuda muito também, a gente organizar as coisas, administrar os nossos pacientes todos, as agendas, os doutores, aquilo é uma confusão, mas a gente se entende. Depois tem a Sandra, que é a mais antiga delas, que eu falo que ela é a chefe das secretárias, a Sandra é uma querida, trabalha com a gente já há algum tempo, começou na clínica muito novinha, foi fazer um estágio e todo mundo gostou dela e ela acabou ficando. Ela é a nossa menina, sabe? É como se fosse uma filha ali dentro do consultório, mas ela cresceu junto com a gente, aprendeu, nos ensinou coisas também, é uma pessoa muito organizada, muito calma, muito pacífica, muito tranquila, mas muito certinha, muito direitinha, muito focada nas coisas, ela toma conta dos nossos, dos implantes, das cirurgias, da caixa do correio que foi que não voltou, do paciente que tem uma consulta que faz e que, né? Ela consegue se organizar toda e toda a gente gosta muito dela. Depois da Sandra vem a Débora, a Flora, a Rita e a Tatiane. A Débora tá de férias agora, é uma assistente que já trabalhou na Multióticas e depois eu fiz uma entrevista, gostei muito dela e ela foi ficando, foi se adaptando, foi entrosando na turma no começo, assim, meio tímida, meio com um pouco de dificuldade de aprender as coisas, como é que era, como que não era. Agora eu já acho que ela é a chefe número dois. Ela tem uma capacidade grande de perceber onde é que ela tá sendo necessária, ela ajuda todo mundo, ela é amiga das amigas, é uma pessoa muito querida e já tá bem entrosada no grupo e já tá fazendo imensa falta. Eu tava de férias agora e de vez em quando eu chamo por ela e ela não tá lá. A Flor também é uma querida, ela foi minha paciente de implante, foi minha primeira paciente de implante, foi minha cobaia, de um trabalho lindo que correu lindamente, ela já ficou minha fã aí. Entretanto, a Flor foi fazer um curso de assistente dentária, depois veio fazer um estágio e também ficou no grupo e trabalha na parte da esterilização. É uma pessoa extremamente querida, já faz um mês, mais ou menos, que ela quebrou o pé, tá de baixa e a gente morre de saudades dela. Ontem ela foi visitar a gente na clínica e, tadinha, a carinha dela, ela tá morrendo de vontade de voltar a trabalhar e a gente tá morrendo de vontade que ela volte a trabalhar. A Flor conquistou, conquistou o coração da gente com a maneira dela ser, meiga, carinhosa, solista muito, amorosa, prestativa, ela que faz as nossas encomendas, é uma pessoa preocupada, preocupada em servir, em ajudar e tá fazendo bastante falta pra nós também. Depois a gente tem a Rita, temos a Tatiane, que também começou ainda pouco tempo, tá fazendo só meio período, foi um contrato de experiência e ela acabou ficando. Ela ajuda nas limpezas, mas é uma pessoa que tem muitas capacidades, que pode crescer bastante ainda dentro da clínica. Agora a Flor não tá lá, ela tem feito horas pra ajudar a gente a compor a equipa, também tá se entrosando, cada dia que passa, tá aprendendo mais, tá melhorando, tá fazendo parte e nesse momento se ela não tiver lá, ela também faz falta. Todas fazem falta. E a Rita também tirou o curso de assistente, conforme a Flor teve um acidente, a gente precisava urgentemente de substituir alguém, a Rita também era nossa paciente no consultório, nós combinamos, ela veio, começou e tá com ótimo desempenho, tá ajudando bastante, é uma pessoa extremamente querida também, meiga, amorosa, educada, simpática, muito solista, percebe que as pessoas estão ajudando, que ela tem que tá aqui, tem que tá ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Também a gente percebe que ela tá dando bastante dela e isso tá sendo muito importante pra nós e a gente também tá gostando muito da Rita. Essa é a nossa equipa, completa, juntando com os que eu falei a semana passada e esse, tá aqui as 19 pessoas e falta uma, que é uma pessoa que não tá 100% na clínica, mas quando tá, ajuda bastante e não posso falar mal dele, né, porque ele é meu filho, é o Leandro, ele ia fazer faculdade de cinema na Inglaterra, desistiu de tirar esse curso e desde que começou a trabalhar com a gente, gostou tanto da clínica, da dinâmica, do trabalho, da organização, do sistema em geral e chegou um dia sem eu falar nada, né, apesar de ser o meu sonho, ele chegou pra mim e disse, mãe, eu quero trabalhar com você aqui na clínica, eu vou fazer gestão, vou ficar aqui em Portugal e vou ajudar vocês aqui na clínica. Desde então, ele junta o útil ao agradável, faz coisas que ele também gosta, porque ele fez vídeo, produção de vídeo, multimédia, essas coisas, então ele também me ajuda nos vídeos, nos filmes, na publicidade que a gente tem feito, Instagram, Facebook da clínica, comigo e com os outros doutores. E ao mesmo tempo tá começando a aprender e a perceber como é que funciona toda a dinâmica da parte administrativa e recursos humanos e gerir as pessoas e também tá aprendendo bastante, espero que continue com a gente. Ele é o 20 da nossa equipe, tá bem? Então, pronto, acho que eu não esqueci de ninguém, estão todos aqui, todos queridos, todos falados, todos fazem parte, todos fazem falta e espero que cada vez mais a gente consiga se engrenar, se entender, se respeitar, sermos humanos, principalmente, um em relação aos outros, perceber que todo mundo tem defeitos, mas que todo mundo tem qualidades, né? Inclusive eu, principalmente eu, que deveria dar o exemplo, e que juntos estamos todos pela mesma coisa, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ganhar dinheiro e todo mundo junto, estamos pelo nosso paciente, todo mundo tá ali pra servir nossos pacientes, a gente tá de porta aberta pra receber os nossos pacientes, pra saber das dores deles e resolver essas dores, todos. Desde a menina que tá lavando o instrumental, desde a outra que tá lavando o chão, até o doutor que tá arrancando o dente, até a outra que tá atendendo o telefone, que tá marcando a consulta, que tá indo no supermercado, todos temos qualidades e defeitos, todos temos a nossa, se um falha, se um desses falha, o sistema tá falhado, entendeu? Não interessa se você é o doutor, se você é a faxineira, se você é quem tem de telefone, não interessa. Todos somos necessários, todos somos importantes e todos estamos pra mesma coisa, pra servir bem o nosso paciente. E se a gente serve bem e todo mundo se entende, a engrenagem funciona, é bom pra todo mundo. Pronto, acabou aqui o meu programa, pra semana tem mais, a gente conversa mais um pouquinho. Até a próxima, beijinhos!